Olá, eu sou a Gabriela da Cunha e esse é o Minuto Futura. Apesar de proibido no Brasil, o trabalho infantil ainda prejudica mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, de acordo com estimativas do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Todo 12 de junho marca o Dia Mundial de Combate a essa violação de direitos. Neste ano, o alerta é para as piores e mais perigosas atividades realizadas por crianças e adolescentes. O Brasil tem a meta de erradicar o trabalho infantil até 2025, conforme a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Para fortalecer a garantia de direitos, diversas entidades se articulam para promover ações e o debate sobre desenvolvimento da infância. Entre eles, está o projeto Pedra, Papel, Tesoura, um kit com material lúdico e pedagógico, distribuído pela mobilização comunitária do Canal Futura em escolas e organizações sociais. Para saber mais sobre essa e outras iniciativas, acesse futura.org.br. Até a próxima!